O negócio tá estreito pra gente, hein? Rapaz, se essa PL passar, gente, o Brasil vai virar uma China, uma China. Não vai ter nada de ruim acontecendo mais. Vai ser tudo mil maravilhas. É igual lá, é. Lá é tudo mil maravilhas. Você não vê uma notícia ruim de lá. Coisas ruins, de tragédia, tudo rodando no fino. Tá tudo bem lá, gente. Tudo bem. Não tem nenhum problema. Não acontece nada lá, né? Esses jornalistas que vão lá e saem falando alguma coisa são jornalistas, né? Vão ser uma ironia, mentirosos, né? Então, o Brasil vai chegar nesse nível aí. Chegar no nível da pessoa postar o vídeo e o vídeo não subir. O vídeo não vai subir, porque se o vídeo estiver falando a verdade, ele não vai subir. Porque a PL vai dizer que aquele vídeo é fake. E o que não é fake é o que eles dizem. Aí, meu irmão, aí lascou tudo, né? Aí não vai ter preço caro, não vai ter desemprego, né? As pessoas vão olhar dentro de casa. Pô, mas eu tô desempregado. Só que na TV e nas plataformas de comunicação vai estar lá dizendo que não tem desemprego no país. Aí a pessoa vai dizer, será que é só eu? É isso que vai acontecer. Será que é só eu? Será que é só comigo? Então, as pessoas vão começar a ficar meio malucas. Aí vai um perguntar pro outro, não, tá acontecendo comigo. Mas na TV fala que tá tudo bem. É isso que vai ser essa tal PL aí. Esperamos que não passe de jeito nenhum, né? Senão, estaremos mesmo no fundo. No fundo do poço já estamos, né? Vamos ter que cavar mais ainda o poço pra fazer outro fundo aí. Porque o trem tá complicado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.